O golpe tá aí, mas realmente quer quem quer? Venha saber mais sobre cibersegurança nas instituições financeiras. Bora lá, Bruna. A gente hoje vai falar sobre soluções de proteção contra esses golpes financeiros que têm rolado no mercado. A gente viu até algumas pesquisas, tem uma super recente, falando que mais de 50% dos bancos estão querendo aumentar investimento em cibersegurança, isso virou absoluta prioridade. E tem uma razão para essa prioridade, né? O brasileiro tá caindo muito em golpe financeiro, pesquisa recente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Tá mostrando que 3 em cada 10 brasileiros já foram vítima de golpe, ou de alguma tentativa de golpe. Então esse número tá apresentando aí um crescimento vertiginoso, percentual crescendo bastante. E precisa entender um pouco as causas, né? Essencialmente, a gente tem visto os golpes muito baseados em engenharia social, não é exatamente uma falha do banco. É algum tipo de esquema que faz com que você se coloque numa posição de vulnerabilidade. O que não significa que os bancos também não tenham suas soluções de proteção, inclusive, pra isso. Mas é importante ver como é que tá funcionando. Mas do lado de quem sofre o golpe, por que ele tá se engajando tanto, né? E sofrendo tantos golpes? Por que ele se coloca em posições de vulnerabilidade? Algumas explicações, né? Primeiro, é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de que você perdeu uma oportunidade. O sujeito que é fraudador, ele te apresenta algo que você fica com medo de você perder, de você não aproveitar enquanto os outros estão aproveitando. Então isso é um dos fatores mais, assim, fundamentais pra que as pessoas se engajem em situações que geram esses golpes financeiros. Mas além disso, e que eu acho que talvez seja uma tendência global, tem uma questão talvez peculiar ao Brasil, ou de países similares à situação que a gente tá vivendo, que é justamente o risco decorrente do maior grau de endividamento da população. Então as oportunidades, elas ficam maiores ainda, o peso relativo delas fica maior ainda quando você tem aí uma situação de endividamento. A gente já falou sobre isso aqui no canal, né? O nível de endividamento das famílias tem aumentado, o nível de inadimplência das famílias tem aumentado bastante. Então quando você olha pra esse cenário, o brasileiro tá em posição de vulnerabilidade pra sofrer esses golpes financeiros. Então você tem várias reações, né? O que pode ser feito, né? Hoje, em alguma medida, você ainda tem situações de falhas no gerenciamento do perfil do consumo do cliente, né? Que é basicamente você conseguir identificar os hábitos, né? As rotinas, né? Onde o cliente está quando ele faz algum tipo de situação financeira pra você tentar evitar esse tipo de situação. E óbvio que o banco tem investido, né? Essas tecnologias que têm surgido como forma de você aumentar o grau de proteção contra esses golpes financeiros têm trabalhado com isso. Tanto que você vê biometria, você vê tokenização, você vê georreferenciamento, você vê soluções de comunicação pro cliente, né? Do momento que você toma alguma atitude que, sob o ponto de vista do seu padrão de comportamento, tá fora, né? Então, você tem visto movimentos nessa direção. Fora os movimentos policiais, né? Fora as operações que os bancos têm feito, auxiliado a Polícia Federal a fazer pra poder lidar com isso. Várias, né? Tem sentido, desde 2015, tem surgido aí no cenário brasileiro. Você tem a CRIPER, você tem a BR-153, tem várias operações que surgiram com essa ideia de começar a dar importância pra golpes financeiros. Então, quando a gente olha pra isso, né? Pra onde tá se encaminhando o perfil da solução? Já tem algumas coisas voltadas pra isso, mas você vê aí um cenário provavelmente maior de inteligência artificial. Porque hoje, quando os bancos fazem algum tipo de medida, eles fazem, na grande maioria das vezes, num comportamento em velocidade humanos, às vezes, talvez, como fonte reparatória, né? O depois do golpe ter acontecido. E a ideia de você desenvolver inteligência artificial é justamente você aumentar a velocidade de combate e você ter medidas não só preditivas, mas também preventivas pra poder lidar com golpes financeiros. Tá crescendo bastante, né? E o interesse dos bancos e também dos consumidores só cresce nessa direção. É, e assim, existe um cenário que, além das soluções e do que tá sendo proposto nessa linha de ser preventivo, existe também uma questão de que as pessoas, quando elas recebem informação, justamente porque a maioria dos golpes são engenharia social, né? Aquela coisa de tentar enganar, trabalhar na vulnerabilidade da pessoa, é que quando as pessoas recebem informação, elas ficam, acho que, acho que era 50% menos suscetíveis ao golpe, tem ali o dado, o pessoal da edição ia colocar aqui pra confirmar, mas é... Elas tendo a informação de como o golpe funciona e o que elas têm que prestar atenção pra não cair, acaba que isso ajuda muito. Então tem as soluções que vêm ali do lado do banco, né? Pra poder tornar aquilo menos... A chance de acontecer menor, mas tem também a solução meio que educação financeira e educação digital pra poder minimizar a chance da pessoa cair. E a gente vai continuar acompanhando, tanto atualizando vocês, quando acontecer algum novo perfil de golpe surgindo, mas também quando as soluções começarem a crescer. E pra poder saber o que tá acontecendo, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Se protege e clica no sininho. Valeu!